Olá, amigos e amigas da comunidade Portal Veda. Estou gravando este vídeo aqui para convidar todos vocês para participarem do nosso workshop do dia 25 Ansiedade e Depressão, uma abordagem integrativa e complementar. Estou convidando a todos, mas só os que forem mais rápidos poderão integrar nosso grupo, porque as vagas estão limitadas. Estamos já com um grupo bem legal, de acordo com o nosso ideal de preparação desse material. E o material já está quase pronto. Estou dando agora os retoques finais com os artigos muito interessantes, tratando então desse tema, abordagem integrativa e complementar no controle de ansiedade e depressão. Muito material sobre fitoterapia, aromaterapia, marmaterapia, também as terapias corporais do Ayurveda. E falando assim sobre alguns artigos bem interessantes de alimentação, vou trazer para vocês três artigos que vocês vão gostar muito. Um de dieta e depressão, chamado Estudo Smiles, que foi feito na Austrália. É um grupo de pesquisadores que falam da importância, um estudo clínico, randomizado, controlado, falando da importância de melhorar a dieta para melhorar a depressão. Tem outro artigo também, esse foi feito na Suécia e também na Holanda, pesquisadores em conjunto, dentro de um conceito de psiquiatria nutricional, melhorar a saúde através do que você come. Também um grupo de pesquisadores de neuropsicofarmacologia, é bem interessante esse estudo. E outro bem interessante também que é dieta e humor, os micróbios melancólicos. Um artigo que eles chamaram de alimentando os micróbios melancólicos. Esse é um estudo feito na Irlanda, falando assim da relação entre esse eixo intestino-cérebro-microbiota e o estado de depressão e ansiedade. Venha participar com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar. E quem chegar primeiro vai garantir sua vaga. Grande abraço, até logo.